E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui de novo com o Paladins Strike. Dessa vez eu tô aqui com o Buck, cara. Parece que tem uma skin que eu ganhei aqui. Uma skin exclusiva. Tá muito da hora essa skin aqui, cara. Muito massa mesmo. Então bora lá, vamos pra guerra. Eu já vou começar vindo aqui pro meio mesmo. Cara, como é que é isso aí? Tá acertando um tiro nela? Mano do céu. Nossa, cara. O ping tá indo lá pras alturas, mano. Tem que dar uma olhada nisso. Por que que tá indo assim, véi? Beleza. Vamos capturar um ponto. Boa, macou aqui. Boa. Vou usar a skillzinha aqui dele que dá escudo e recupera HP. É bem parecido mesmo com o game, tá ligado? Vou deitar. Não, dessa vez não. Não, dessa vez não. Cara, eles ganharam o Token ainda, cara. Não. Vamos ver o que eu posso aumentar aqui de habilidade. Cara, essa quente que vai perder. Nossa. Tá, peraí. Vamos ver aqui, véi. O ping tá muito alto, maluco. Movimento. Vamos aumentar nosso movimento. Beleza. Eu tenho que dar uma olhada, galera. Por que que o ping tá vindo muito tão alto assim aqui. Aqui no meio. Eu quero fazer um estrago aqui mesmo. Isso que eu também. Puta aí. Puta aí. Boa. Vamos derrubar isso aqui, cara. No derrubar. Pula livre! Cara, que roubada essa torre aí, cara. Boa! Uh, vou levar. Vou levar do Fernando. Nossa, velho. Eu pensei que ia tomar, velho. É... Lifeshoezinho. Quero ver agora se vão ganhar cura nessa naba aí. Cara, tá bem divertido jogar esse game aqui, cara. Bem legal. No outro vídeo eu esqueci de cortar aquela parte do meio, galera. Até peço desculpa pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Mata esse Pipo, vai. Boa! Vamos botar isso aqui, aumentar nosso tempo pra gente poder lutar mais rápido. Quiltei. Puta! Quiltei. Pula ali. Pula ali. Pula. Pula. Joga. Pula ali. Eita. Não! Pulaジャão. Pula ali. Pula ali. Ah, travou, será, mano? Nossa, que lag foi esse, mano? Broca, por aí, broca. Morafo coluno. Ah, Inge, tu vai morrer, Inge. Boa, pula aí. Se mata aí. Nossa, tô atirando ainda, olha, o que é isso, mano? Beleza, só capturar ponto, galera. Nossa, que travaceira, mano. Pipicagão. Morra aí, filho. Boa. Aqui. Need healing. Solta, solta. Boa. Pula aqui no meio. No meio, loucão. Caraca, levei. Nossa, velho, o que foi isso? Agora eles empurraram, hein? Deixa eu recuperar um pouco de HP aqui. Boa lá. Boa, 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 boa. Vou voltar agora aqui pro meio com tudo. Boa. Captura objetivo. Captura objetivo. Captura objetivo. Isso, fica de costa aí pra mim, vai. Boa. 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 Só acompanhar aqui, time. Deixa só ele sair da minha encuraçada ali. Agora, puta. Beleza. Beleza. Pega o Fernando. Boa. Com certeza a gente vai ser o que menos mata. Ganhamos. Boa. Com certeza a gente vai ser o que menos mata nessa partida aqui, velho. É muito lag, cara. O ping tá muito alto aqui. Não sei porquê, cara. Eu acabei de jogar Eros Evolved aqui e o ping tava bem tranquilo. Aqui o ping tá alto demais. Tá dando um lag absurdo, cara. Estranho isso. Tenho que ver depois isso aí. Continua. 11 barra 1. É, fomos também o que menos morreu, né? Cara, esse aqui tá bem da hora. Eu vou mostrar a skin pra vocês aqui agora. Aqui no jogo não dá pra ver direito, né? Tutorialzinho agora. De runas. Vai ser, acho que é a mesma parada ali que o... Que todo o game... Aumentando algumas estatísticas. Aumentando algumas coisas do... Pros personagens, tá ligado? É a coisa normal de MOBA, tá ligado? Que MOBA tem. Sistema de runas e coisa e tal. Beleza. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, galera. A skinzinha exclusiva. Cara, olha que da hora. O Bucky normal tava assim, né? Esse aqui era o Bucky normal. E eu ganhei essa skin aqui, cara. Hunter, caçador. Olha que skin da hora, velho. Eles podiam fazer essa skin pro Bucky no Paladins de PC, né, velho? Ia ser muito da hora. A skin tá muito bonita, velho. Olha só. Muito bonita mesmo. Muito da hora. Mas enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal. Ativa aí o sininho pra receber uma discussão de vídeo novo. Deixe aí nos comentários esse seu nick aí pra gente poder seguir um a outra aí. Pra gente poder jogar junto, beleza? E é isso. Apeca o like que é pra dar aquela força. Deixe nos comentários aí tudo o que vocês acharam. Sugestões de conteúdo. E é isso, galera. Compartilha com os amigos que também gostam desse game. E é nóis. Tamo junto. Brigadão por ficar até o final do vídeo, tá bom? Vocês são os caras. São as garotas. É nóis. E falou! Tchau! 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 Tchau!